Vai diminuir, tenha calma. Vai lá. Faz tempo que eu ouço esse negócio de vai diminuir. Já diminuiu o piqueiro. É, já diminuiu. Vai nascer. Vai lá, Marta. Vamos lá. Sob novo comando, Avante quer eleger dois vereadores. Pois é, na última semana, o secretário de governo do município, Michel Saldanha, assumiu a presidência estadual do partido Avante. E hoje eu entrevistei ele, hoje pela manhã, perguntei quais seriam as metas do partido. O prefeito já falou que tem uma meta ousada, junto com os partidos aliados a ele, de eleger pelo menos 12 vereadores na Câmara Municipal. E, de acordo com Michel Saldanha, duas dessas vagas, pelo menos, ele espera que sejam do Avante. Olha aí, Ari. Hoje o partido estava praticamente sem representatividade. Apenas com uma comissão municipal. E nossa meta agora, seguindo orientações, é ampliar aqui em Terezinha. Especificamente, nós pretendemos formar uma chapa forte de pré-candidatos a vereadores que possam criar ações necessárias para que nós possamos eleger pelo menos dois vereadores. Michel Saldanha. Ele é o presidente, é? É, presidente estadual. E um dos dois, ele, né, Marta? Exatamente. Esse é o partido do doutor Pessoa. Exatamente. É um dos, né? O Michel Saldanha, o secretário, o que ele garantiu foi que o partido vai ser, sim, da base do prefeito de Terezinha, vai trabalhar para eleger, para reeleger doutor Pessoa em 2024. E aí eu perguntei para ele, mas o senhor vai ser realmente candidato, como já é cotado por algumas pessoas nos bastidores. Ele disse que não queria cravar naquele momento que vai ser candidato, mas que tudo está se encaminhando para isso. Então, Michel Saldanha pode, sim, ser candidato à Câmara Municipal de Terezinha em 2024 pelo partido Avante. E agora vamos para a movimentação dos bodins aí, do aprisco. Não é aprisco, viu, Ari? Eu vou te falar, viu? Para quem não sabe o que é aprisco, gente, é aquele... É um negócio duro. Aquela estrutura de madeira que serve para guardar os bodins, para eles morrerem na chuva, por exemplo. É elevado, né? É elevado. Para não ficar no canto. Eles sobem uma rampa e dormem lá. Vai lá. Zé Lira, o líder do prefeito, né, Antônio Zé Lira, conversa com o grupo Bodin. Ele foi aceito no aprisco? É uma pergunta que a Apoliex faz. É. Vai lá, Apoliex. Ô, Apoliana. Tem as primeiras fotos aí, né? Tem as fotos aí, Ari. Quem é esse grupo Bodin, cara? As imagens que, inclusive, foram feitas lá no Clube do Servidor, que está passando por uma reforma, né? Inaugura domingo. Inaugura domingo. Seria hoje, mas por motivos maiores, foi adiada. Mas está aí na foto o líder do prefeito, Antônio Zé Lira, conversando com o Sérgio Bandeira, que é o secretário executivo de comunicação, e o Rafael do Pesqueirinho. Eu sou péssima de novo, por isso que eu pesco aqui, gente, igual o Rafael do Pesqueirinho. Eles, então, vão formar, os dois, o Sérgio e o Rafael, parte daquela chapa dos chamados Bodin, né? Vai ser no Democracia Cristã ou o Avante, se ainda está sendo definido qual, de fato, vai ser a chapa dos Bodin. Mas o vereador Antônio Zé Lira, ele quer fazer parte desta chapa. Ele não quer ir para aquela chapa do Robert Val, que já tem o vereador, que tem mandato. O Zé Lira é suplente, está no exercício do mandato, mas ele não quer disputar com o vereador de mandato, não. Eu sou o vereador de cadeiro, vai fora e fora. E aí, quando eles sobem para o aprisco, a tendência é eles quererem expulsar o maior, para sobrar mais espaço. Não, eu não estou falando do Zé Lira, não. Eu estou dizendo que lá, na minha experiência, é assim. A tendência é os menores expulsar os maiores para sobrar espaço. Aí eu fui saber que comecei. E aí, mais, ele mostra de novo. E olha, se o Zé Lira quiser, ele espanta, né? Ele dá uma barrigada e é carrega. Mas o que funciona são os pequenos. É, Ari. Mas pela imagem aí, ele já tomou conta, porque o aprisco não é elevado. Ele está elevado, ele já saiu do nível do chão. No dia que eu conversei com ele aqui no programa, eu questionei se ele era mesmo o bodim. Eu disse, vereador, o senhor é vereador de mandato, quer dizer, está exercendo o mandato, o senhor tem conseguido obra, o senhor está no bodim. Não é no mediano, não. Ele pulou lá longe. Não, eu sou bodim, eu sou bodim. O meu potencial é 2 mil votos e tarará. Agora, Amadeu, acabei de receber uma informação aqui que não é boa para o vereador Zé Filho. Foi o que houve. É porque eu recebi uma informação do deputado Henrique Pires, ele vai participar de um evento nacional, da executiva nacional do MDB em Brasília, nessa quarta-feira. MDB jovem? Não, do MDB nacional mesmo. E aí, ele anunciou a filiação ao partido, ao MDB, agora dia 15 de julho, do médico veterinário Gerson Tavares Pessoa, bacana, da ex-secretária de meio ambiente da prefeitura de Teresina, jornalista Elizabeth Sá, mulher dele. Filia-se ao MDB dia 15. Por que isso é uma notícia ruim, cara? Por quê? O Zé Filho conta com o apoio do Henrique Pires para se eleger. O senhor... E lançar a Elizabeth Sá. O senhor está... Ah, Betinha está fazendo medicina, está mergulhado. Mas Silas, ela vai ser filiada à toa, do nada. É, não, só para compor, não acredito, não. Olha aí, olha, calma, Zé Filho. Se eu fosse Zé Filho, ficava com barba de boca. Não, não, fique veaco, não. Ele não abre isso assim, não. Calma, Zé Filho. Vamos agora, atenção, hein. Brasília chama Brasília ao vivo. Olha ela aí, olha ela aí, olha ela aí. Raniele Veloso ao vivo, Zé de Brasília. Boa tarde, querida. Boa tarde.